Quando chega na padaria e diz assim o que é que ela quer? Ela diz O que é que eu quero? Você sabe o que é que eu quero, querido? Eu quero pão Quando chega na padaria e diz assim o que é que ela quer? Ela diz O que é que eu quero? Você sabe o que é que eu quero, querido? Eu quero pão Quando chega na padaria e diz assim o que é que ela quer? Ela diz O que é que eu quero? Você sabe o que é que eu quero, querido? Eu quero pão Quando chega na padaria e diz assim O que é que ela quer? Ela diz O que é que eu quero? Você sabe o que é que eu quero, querido Eu quero pão O que é que ela quer?